notebook 2 em 1 positivo do intel é número 4020 esse 4020 ao indireto 4 gigas 68 gigas imc touchscreen quer dizer que pode tocar na tela 11,6 né foi o windows 11 descrição vamos ver a descrição completa não tem descrição completa vamos lá notebook 2 em 1 positivo não era 4020 agora já mudou para ser 460 de oferece uma nova experiência para suas tarefas no dia a dia alterne entre notebook e tablet foi criado para te acompanhar em qualquer lugar sua estrutura é leve e fina muito fácil de transportar cabe perfeitamente na sua mochila porque você precisa colocar na sua mochila ele vem equipado com a tela full hd e 11,6 tecnologia ipi excelente para a qualidade de imagem e peça imagem maior ângulo de visão transforma suas ideias na tela touchscreen e a caneta captativa além do suporte de 10 toques simultâneo é a caneta vale a pena é a caneta sem ponto precha não precha não 1500 quanto é melhor comprar o tablet da samsung aplausos do no no no